Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o meu nome é Toga Davis, nós estamos a jogar Aerotrack Simulator 2, single player, no último episódio fomos até Faro, Lisboa, Faro, passamos por Évora, falta-nos conhecer apenas duas cidades, neste mapa de Portugal, não é no mapa inteiro, mas no mapa de Portugal, falta-nos passar por duas cidades que é nomeadamente Biseu e Porto, e é isso que nós vamos tentar hoje, vamos tentar ir até ao Porto e de preferência passar por Viseu, fazer ali um desviozito, passar ali por Viseu, mas antes de mais quero saber como é que nós estamos hoje, eu estou bem, obrigado, está bué da calor, está mesmo a assar, por isso vocês ouvirem assim um bocado de brulhos de fundo, não é para mais para ajudar, também tenho aqui obras num prédio, o que não ajuda mesmo nada, estou ficando um bocado estressado com essa situação toda, mas não interessa nada, não estamos aqui para nos queixar, estamos aqui para conduzir um caminhão, como vocês podem ver, com uma sequência fantástica, eu quero já agradecer aí ao, eu ia dizer o nome errado, ia dizer o nome errado, porque há aí dois agradecimentos que eu quero fazer, mas queria agradecer aí ao Rui pela skin da Eurotrans Extreme Clans, número 36, fantástico, está brutal, não fui eu que escolhi o número, foi eu que escolhi o número, a mim não me interessa, não tem muita importância, o número não tem nada, não significa nada, mas a partir de agora passa a ser o nosso número salvo, o nosso número passa a ser o 36, mas pronto, vamos lá então, procurar uma carga para a gente, e encontramos novamente na estrada daqui a uns segundezinhos. Cá estamos nós de volta pessoal, não era bem aquilo que eu estava à espera, ok, porque eu dava a pensar que íamos apanhar uma carga qualquer para o porto, e por entretanto passávamos por Viseu, ou Biseu, mas afinal de contas não, a carga é mesmo para Biseu, por isso vamos fazer o contrário, vamos direto ao porto, e depois estamos cá abaixo e fazemos a entrega da nossa carga em Biseu. Mas antes de fazermos a entrega, eu queria vos mostrar a skin toda, mais ao pormenor, como podem ver aqui, número 36 no FH16 750 da Volvo, porque este é o nosso Volvo, eu acho que a skin está disponível para 3 marcas, acho que é a Volvo, esta Volvo FH16 para a Streamliner da Skinner, é claro, e depois há outra qualquer que eu agora não me estou a recordar, mas muito fixe. E ali atrás, vocês podem ver, temos ali um do nosso trailer, é da Pavi Gréz, vou tentar chegar atrás, oi, quero atrás, chega atrás, chega atrás, oi, bom, já podemos engatar o trailer, é da Pavi Gréz, estamos a transportar a carne num trailer da Pavi Gréz, mas pronto, não nos interessa nada a ninguém, mas esta Pavi Gréz, este trailer, faz parte do modo Empresas Portugal, que já vai na versão 5.6, ok, que foi desenvolvida pelo Filipe Rodrigues, ok, e pela equipa dela, que inclui os José Santos, o Ricardo Ruivo e Ana Gomes, eu tenho isto aqui escrito, que é para não me esquecer, para não me esquecer de nada, esquecer dos nomes de ninguém, e eu achei que nós devíamos dar os créditos, para não dar aqui um bocadinho o meu som, esperem só um bocado, oi, oi, acho que está bom, acho que devíamos dar os créditos e eu vou tentar lembrar-me, deixar as inscrições, os links, as inscrições, não, os links nas inscrições, como já é normal, eu tento, não quer dizer que Transfardelos, Porto, Lisboa e Faro, transportadora de carga limitada, ok, eu não sabia que isso tinha uma empresa chamada Transfardelos, mas é sempre bom saber, isto também faz parte do modo, de certeza, das empresas de Portugal, e eu acho isso muito fixe mesmo, entretanto, são 13h41, temos uns quantos quilômetros pela frente, só 253, vai ser um bocadinho mais, porque vamos ter que, estes gás me deixam passar, pá, fogo, meu, que má educação, que má educação desta gente, opa, fogo, e pronto, e é isso, pessoal, em relação aos comentários no último vídeo, quero agradecer o vosso apoio, os vossos comentários, os vossos likes, essas coisas todas na série de Aerotrack Simulator, é um canal em geral, estou prestado a ganhar subscritores, e isso é tudo, não é tudo, mas pronto, é uma grande parte à conta de vocês, porque continuam a comentar os vídeos, continuam a apoiar, continuam a dar as vossas dicas e para ir e diante, e por falar em dicas, quero agradecer aí ao Smokies, Smokies, eu acho que é assim que se pronuncia o nick dele, se não for, eu peço desculpa, ele, entretanto, me diga como é que se diz o nome, mas acho que é Smokies, porque deixou-me no último vídeo, do Aerotrack, vocês podem lá ir ver, olha, está aí outro, e ainda estão se relacionando todos com a coisa de Portugal, é fantástico, O Smokies deixou-me, deixou-me aí uma, me descrito na descrição ou no comentário, um link para um vídeo, para me ajudar a apoiar o meu estacionamento, e eu fui ver o vídeo, e, aliás, são dois, há mais do que, mais do que eu, pois a partir daí fui ver outro vídeo da mesma pessoa, e está muito fixe, eu, se me lembrar, mais uma vez, vou tentar deixar também na descrição o vídeo, para aqueles de vocês que querem, quiserem ver e quiserem acompanhar, digamos, aprender a estacionar ou ver como é que, perceber as dicas de estacionar o caminhão, eu, para mim, acho que me ajudou, ainda não experimentei, ainda não experimentei muito, mas, eu gostei do vídeo, vi o vídeo até ao fim, aliás, passei, pois, entretanto, fui ver um outro vídeo do mesmo rapaz, do mesmo youtuber, e que, para mim, foi muito fixe, por isso, pode ser que vos ajude a vocês também, eu estou aqui a tentar perceber, onde é que eles querem que a gente vá, acho que é em frente, em frente, e depois, à direita, não, direita, já, direita, em frente, direita, esquerda, ok, olhando ali para o mapa, é que a gente consegue ver, e já que estamos numa de subscritores, quero aproveitar, para mandar, um beijinho muito especial, e um abraço muito especial, para o outro lado do mundo, não é? Oi, o que foi isto, não é? A séria que o caminhão foi todo para trás? Não é para o outro lado do mundo, mas é para uns quantos quilómetros, uns quantos quilómetros daqui, para o Brasil, para Adriana, ok, uma das nossas subscritores aqui do canal, uma das, um membro ativo aqui da nossa família, que eu sei que ela acompanha os meus vídeos, e que gosta muito dos meus vídeos, e os comentários dela, e o feedback dela, também tem sido extremamente importante para mim, e ela tem sido uma pessoa extremamente querida, e eu queria aproveitar para mandar um abraço e um beijinho para ela, para o Brasil, eu lembrava-me, ou melhor, eu devia-me lembrar de onde é que ela é, porque eu já tinha visto no Facebook, se não me recordo, já tinha visto no Facebook dela, mas não me lembra agora, assim, não me vem à memória, por isso não vale a pena estarmos a, estar a tentar forçar, pode ser que eu me, que eu me lembre mais tarde, e vos diga, ou talvez no próximo episódio. Ui, pessoal, desculpem lá, eu estava distraídíssimo, e pronto, e essas coisas não deviam acontecer, não é? Mas, culpa nossa, culpa nossa, eu esqueci que isto é uma rotunda, e que o caminhão ocupa espaço, e que nós temos de ter cuidado. Ui, 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 muito mal, Tuga, muito mal mesmo. Aparentemente não temos dano na carga, o que é bom, que é bom. Uma das coisas que eu gosto é ter, entregar as minhas cargas, assim, tipo, 100%, e a horas, por isso, talvez, se não acontece mais nada durante a viagem, não é? Entretanto, estamos à espera do, estamos à espera do, da nova versão do Aerotrack Simulator, que supostamente deve estar prestes a sair e nunca mais sai, eu percebo os gajos da ECS, eles gostam, eles têm aquela coisa de, se é para fazer um update, é para fazer um update em condições, mas, eu gosto de levar o tempo deles a fazer as coisas todas, e a ter tudo prontinho, e direitinho. E eu agradeço, agradeço isso, mas, faça-me um favor, não anunciem updates, ou big updates, com um ano da decedência, para deixar aqui o pessoal à espera, que esses updates apareçam, e, durante um ano inteiro, a desesperar, tipo, então quando é que vem, então quando é que vem, quando nunca mais vem. O mesmo acontece com o American Truck Simulator, também está para ser lançado, há não sei quanto tempo, e continuamos à espera, ok? Eu percebo que eles estão a trabalhar para que as coisas saiam em condições, e eu não estou a julgar, não estou a julgar a ECS, a CSS, a CSS, a CSS, a CSS, acho que é a CSS, a CSS, não interessa. Ah, eu não estou a julgar a empresa, nem quem está à frente da empresa, nem a quem trabalha na empresa, por não entregar, estou só a dizer que, agora aqui eu não entro, yep, estou só a dizer que, para quem está aí deste lado, e para quem quer realmente jogar e está realmente à espera do jogo, saber que, há não sei quantos meses que está para ser um jogo, ou que está para ser um update, e começar a ouvir notícias, e depois mais notícias, e boatos, e rumores, e depois nada, é um bocado chato para a gente, fica assim um bocado, fica assim um bocado, fica assim um bocado impacientes, à espera de que algo aconteça, e depois não acontece, e isso é muito boa de chato. Eu devia estar, devia ver o mapa, que era para ver, exatamente, para onde é que nós vamos, e como é que vamos, mas eu penso que, se isto estiver correto, a gente vai apanhar a 1, em vez de irmos para Viseu, ali à beira de Coimbra, vamos seguir em frente até ao Porto, depois de estarmos no Porto, vamos fazer ali um desvio, pela A24, acho eu, vamos fazer um desviozinho ali pela A24, e vamos descer até, vamos descer até Viseu, então, agora vê, se conseguimos fazer isto tudo no mesmo episódio, esperemos que isto não seja assim muito longo, mas também se tiver assim, se no final do vídeo eu ver que o vídeo está muito longo pessoal, eu sou capaz de fazer alguns cortes, passo a passo, lá no meio do vídeo, sou capaz de fazer alguns cortes, algumas partes mais, que estejamos mais encalhados, ou coisa do género, por isso, espero que vocês gostem, espero que vocês não se importem dos cortes, eu acho que é preferível que o vídeo tenha uns cortes, e seja, opa, poças, como por exemplo, eu podia, posso cortar, posso vir a cortar esta parte, não sei se vou cortar, mas, posso vir a cortar esta parte, em que eu estou a querer falar, e está-me a faltar o ar, é tanto a excitação, é tanto o nervoso miudinho e tal, o nervoso miudinho é mais, como eu já disse, eu gosto, eu gosto das coisas silenciosas à minha volta, quando estou a gravar, porque o microfone capta tudo e mais alguma coisa, e eu fico nervoso, só de saber que tenho ali uma janela aberta, porque realmente está mesmo um boi da calor, tem estado de imenso calor, e não dá para ter as janelas todas fechadas, com o computador a funcionar, e pronto, e então, os barulhos que vêm de lá de fora, porque eu moro junto a uma avenida principal, uma avenida pedestre principal de um lado, e uma avenida principal de carros, uma artéria principal da cidade, no centro da cidade mesmo, e então há sempre muito movimento, há sempre muitos carros, muitos caminhões, e principalmente muita polícia para trás e para a frente, e essas coisas se enervam-me, e fazem-me, deixam-me assim, com aquele nervoso midinho, a ajudar à festa, ainda estou com obras no prédio, que eu já vos disse, não é? Tenho alguém aí, que anda para aí, anda para aí há três semanas, que eu penso que devem estar a renovar um apartamento, devem estar a fazer uma renovação, posso chegar ou não? Eu abro o pisco e tudo, só para não me chatear já, não é? Muito bem, sim senhora. Então, eles devem estar a renovar, devem estar a renovar a casa, mas já estão a renovar a casa, há três semanas ou mais, e eu não percebo como é que é possível, levar-se tanto tempo, para fazer uma obra dessas, o tipo de coisas que para mim, ok, é para fazer fácil, mas não, ele ia engonhar, 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 e não anda, e não anda para a frente. E é basicamente isso, e agora fiquei aqui, com o cérebro completamente parado, porque, estou a tentar pensar, no que é que nós estamos a fazer, onde é que nós vamos, ok, vamos continuar em frente, vamos continuar em frente, ok, correio, ótimo. Num dos comentários no vídeo anterior, eu tinha perguntado, se havia alguma cidade em particular, que vocês queriam que eu visitasse, fora de Portugal, e houve alguém, que me recomendou, para nós irmos até a Alemanha, de uma cidade em particular, falámos, depois falámos melhor, e falámos em relação à capital, neste caso, Frankfurt, não é Frankfurt, Frankfurt não é a capital, Berlim, ir até a capital, está a capital da Alemanha, eu falei em Frankfurt, porque Frankfurt, é, não é a capital da Alemanha, mas é a capital da indústria alemã, é em Frankfurt, para quem não sabe, já agora, digamos, é o polo industrial, transporte, não sei quantos, é em Frankfurt, fica numa zona, a modos como que, privilegiada, isto está com, estamos com imenso tráfego, imenso tráfego, tem imenso tráfego, na estrada hoje, deve ser da hora, são 5h41, 5h41, então está toda a gente, tipo, a sair do trabalho, e ir para casa, por isso é que, se calhar, estamos a apanhar muito, muito trânsito hoje, ou pelo menos, mais do que, do que é normal, mas hoje também é fixe, o que é, também é fixe, eu gosto, gosto mais de, e essa é a vantagem, é, digamos, a vantagem do, do multiplayer, é, nós termos outros jogadores, e termos outras pessoas à nossa volta, agora vou fazer aqui um enterzinho, ok, e pessoal, não se preocupem, porque eu vou voltar ao multiplayer, vou voltar a trazer vídeos de, de multiplayer, só não tenho trazido, porque, tenho estado mais numa de, single player, mas, um dia deste, pessoal, e quando eu for a, voltar ao multiplayer, eu queria ver se, voltava, quando tivesse, quando tivesse mais alguém, para jogar comigo, eu sei que há muita gente, para jogar, para jogar, a jogar comigo no multiplayer, e para jogar comigo no multiplayer, mas alguém que, tinha que jogar-se comigo, sentindo tipo, já estamos a jogar, mas estamos tipo, a gravar, ou coisa do género, por isso, eu, com o tempo, vou ver isso, melhor, e vou tentar orientar, uma maneira de poder estar, a fazer um vídeo, e ao mesmo tempo, ter companhia, mesmo que a gente não vá em comboio, mesmo que a gente não vá fazer, a mesma carga, e por aí dentro, porque às vezes é difícil, coordenar, coordenar isso tudo, a não ser que seja, com um save específico, ok, podemos estar no mesmo PS, podemos estar a conversar, podemos estar na estrada, como se, como fazem os camionistas, na vida real, antigamente era com os rádios AM, com os rádios AM, com aquelas antenas, todas malucas, FBs, e não sei o que mais, tinham as frequências deles, não é, e hoje em dia, acho que deve ser um bocado mais, tipo, com telemóveis, e coisas demais, tal tipo, liga o telemóvel, e vai na estrada, e está, está em alta voz, na conversa com o pessoal, uns com os outros, e, curvinha assim, mais apertada, e tal, sim senhora, e agora vem aqui, outra aqui, assim mais apertadita, e se nós não estivéssemos tão perto, eu teria que estamos a aproximar-nos, de Coimbra, já, e eu te digo isto, pelo estilo de, pelo estilo da estrada, mas também é tal coisa, isto, o tracksimap, não é propriamente, as estradas não são propriamente, o original, em relação à vida real, mas é, tem algumas coisas, tem algumas coisas próximas, tem algumas coisas próximas, e os gás têm estado a fazer um trabalho, belíssimo, e têm estado a fazer um trabalho belíssimo, e têm nos trazido, imensa jogabilidade deste jogo, e cá está, mais uma vez, créditos à CSS, e às equipas de modding, não é, por isso, mas créditos à CSS, que, a empresa especializada pelo Eurotrack, que disponibiliza, o código do jogo, e apoia a comunidade, de modding, em geral, aliás, um dos últimos, dois gás, pelo menos, que eu sei, foram contratados, para a equipa, da CSS, da CSS, eu não atino com o nome da empresa, os últimos dois gás, que eu sei que foram, foram convidados a integrar, a equipa da CSS, eram, na realidade, faziam parte das equipas de modding, ok, um deles, eu acho que, fazia mesmo, trabalhava mesmo, nesta, fazia parte desta equipa de modding, da, do track sim map, e o outro, fazia parte, fazia parte da equipa de modding, de um outro mapa, que, que, da só o norte da Europa mesmo, adiciona ali, os países escandinavos, e não sei quantos, que também é muito fixe, um dia, desde por acaso, havíamos de, havíamos de instalar, é pena que eles não sejam, os dois modos não são compatíveis, ou seja, a TSM não é compatível com esse mod, que eu estou a falar, o que é pena, e eu, por acaso, ter os dois ao mesmo tempo, era muito fixe, mas acho que não são compatíveis, agora temos aí um trailer da Heineken, Heineken, official the best beer in the world, não sei, não sei, não sei se é, acho que já havia visserovejinhas melhores que a Heineken, começar pela Saks e pelo Squarebox, mas pronto, uma questão de, uma questão de gosto, seja como for, enquanto, enquanto se conduz, não se, não se bebe, não é, ou quando se vai, quando se vai conduzir, não se deve beber, mas vocês já deviam saber isso, vamos aqui abrir aqui, o mapa, aqui muito rápido, eu não sei se o mapa está a aparecer ou não, se não estiver a aparecer, eu depois dou aqui um, ok, nós já fizemos a janela, já estamos em direitos a Viseu mesmo, já estamos em direitos a Viseu, hum, hum, porque, nós saímos ali na autostrada, e não devíamos ter saído, eu não tinha percebido essa parte, está mal, ah, porque a gente supostamente vinha na A17, ok, ok, bem visto, eles não têm A1, eles têm A8, que depois passa a ser A17, e aí sim, e então fizemos aqui, fizemos esta coisa aqui da A25, que isto existe mesmo, A25 é mesmo assim, hum, e por isso é que vamos direto a Viseu, ok, agora é que me trocaste as voltas amigo, agora é que me trocaste as voltas, seja como for, vamos entregar a carga aqui em Viseu, hum, e depois vou ver, quanto tempo é que está o vídeo, e, qualquer coisa a gente pega, e vai mesmo em condição livre até ao porto, ou então, vamos ao porto no próximo episódio, tentamos sair de, de Viseu, hum, em direção, em direção ao porto, e, uma carga que, que passe pelo porto, ou que nos dê a oportunidade de passar pelo porto, acho que se calhar que essa é, acho que essa se calhar é a melhor opção, acho que essa se calhar é a melhor opção, hum, penso eu, vamos ver, vamos ver o que é que, quanto tempo é que tem um vídeo, e o que é que, o que é que sai daqui, hum, com calma, com calma, ok, e pronto, e é isso pessoal, a trip information, estamos a 17 km de Viseu, foi mesmo, foi mesmo rapidinho, hum, afinal de coisas, eu tenho aqui as minhas voltas trocadas, eu pensava que era mesmo, que a autostrada que estava no track sim map, era, era A1, aparentemente não é A1, é A8, ou as autostradas do Atlântico, que depois vai ligar a A17, ali na Figueira da Foz, e vem para esta, e liga esta A25, que era o antigo, oi, brakes, era o antigo, antigo IP5, que depois passou a ser autostrada, seja como for, já estamos aqui a entrada de Viseu, temos aqui, engraçado, temos aqui um stand, temos aqui um stand da BMW, stand da BMW, mas não temos caminhões da BMW, hum, engraçado, engraçado, por acaso, não sei se existem caminhões da BMW, não sei se a BMW faz caminhões, mas acho que estou convencido que não, eu desconheço, mas o facto de eu desconhecer, não quer dizer que, não exista, não é? por isso, vamos aproveitar, vamos entrar aqui na nossa, então, caminhões, caminhões, uma coisa que eu tenho reparado, aqui no TSM Map, é que sempre que entro nas cidades, mais especificamente, ficam muito mais lag, tenho imensa perca de FPS, e por aí adiante, bem pessoal, lembram-se daquela parte do estacionário, pois, aqui, definitivamente, que nós não estacionamos o caminhão, porque, ah, muito obrigado, porque o estacionar o caminhão aqui, é uma coisa daquelas mesmo, tipo, ridículas, eu não sei se vocês perceberam, mas não vai ter que pôr o caminhão neste buraco, marcha atrás, eu gostava de saber como é que nós vamos fazer isso, ah, mas vamos tentar, olha, temos aqui, já que temos aqui espaço, vamos tentar, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver o que é que sai daqui, se sair muito mal pessoal, eu dou um corte, mas agora, vamos tentar endireitar aqui o trailer, ok, o trailer está direitinho, eu vou tentar chegar atrás, vamos tentar, um bocadinho para o outro lado, não, é para o outro lado, vamos tentar endireitar um bocadinho para este lado, tentar com que ele, fazer com que ele não vir, ouvir muito, porque nós não queremos que ele vir muito, direita, 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 já estamos, já estamos a fazer as nele, oi, 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 não viis tanto, não viis tanto, aquela cena do, do track drive, do track drive challenge, também me tem, ajudado, imenso, tem-me ajudado imenso, no sentido de que, agora, aquilo que eu vou tentar fazer, é ir aqui, eu sei que isto não é a melhor maneira de estacionar o caminhão, mas, aproveitar que temos espaço livre, vamos subir aqui em cima do passeio, eu estou preso, mas eu bati em alguém, depois bati, olha, olhar aos retrovisores, olha aos retrovisores, vocês já, não sei se vocês já perceberam, qual é que é a minha ideia, não sei se vocês já perceberam qual é que é a minha ideia ou vai menos devagar, mais devagar, estás muito virado ok, ok, estão a ver ali a traseira, estamos a ver ali a traseira, vamos sentar, não, ao contrário esta é uma das partes que mais confusão fazem, enquanto a gente não se habituar para que lado é que temos que realmente virar o volante para manter a galera no sítio que queremos eu estou assim um bocadinho mais calando pessoal, que isto é concentração máxima oi, 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 para que é que, depois troco-me aqui no, troco-me aqui na, nos pedais também não vires muito, não vires muito, não vires muito, quer para não oi, 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 acho que está quase, quase, quase direitinho está quase direitinho, ok, agora é só mesmo, agora é só mesmo deixar-lo ir, manter as coisas mais ou menos direitinhas e acho que vamos conseguir estacionar o cabelo, fantástico, fantástico isto é tudo devido, oi, oi, menos, isto é tudo devido ao nosso amigo Smokies e ao comentário dele, porque calma, vamos fazer as coisas que deve ser, vamos chegar aqui à frente, não vamos, não vamos entrar numa discitação já vamos tentar endireitar, vamos tentar endireitar aqui as coisas, ok, agora se eu fizer assim ok, ok menos, menos não tem que ter direito, vai direito, vai direito, vai direito, vai direito, vai direito, vai direito lindo, até me apetece aquele contentor do lixo é que está de um bocadinho mal, mas pronto pessoal foi muito bom, vamos entregar o trailer estacionamento, bora A partir de hoje temos que começar a estacionar sempre o caminhão Não sei, digam-me vocês se querem que eu estaciono o caminhão ou não Se querem ver este tipo de estacionamentos ou não Mas acho que com o tempo a gente vai melhorar Nível 27, instrutor, falta ali um bocadinho para chegarmos ali um bocadinho Diga-se de passagem, para chegarmos ali ao nível 28 O importante é que já ficámos, já viemos a Viseu Agora fica mesmo a faltar o Porto Mas acho que vamos deixar isso para o próximo episódio Tirando isso, obrigado pela companhia É um prazer para mim estar aqui com vocês Fico à espera dos vossos likes, dos vossos comentários Isto foi Tuka Davis com Eurotrack Simulator 2 Singleplayer Track Simmap 5.0